Eu tô comendo macarrão, vou dar coisa pros outros comer, assim, ruim? Não, mas depois que você fez essa comida aí, você quer que eu faça o quê? Você acha que depois eu não quer que eu te elimine? É isso, a gente tá aqui, e você tá fazendo essa gororova aí, e daí? Não, mas ele é básico, você não quer comer, você não come! Mas se eu não comer, eu morro de fono, eu tô comendo... Então você morro de fono, que eu não posso fazer nada! Eu tô cozinhando pra todo mundo aqui nessa casa, e você tá falando isso pra mim! Você não pode falar assim com as pessoas, tá? Olha aqui! Então faz assim, ó, você limpa essa porra! Eu não vou limpar porra nenhuma, eu não vou limpar porra nenhuma! Agora que você se foda, agora que você se foda, tá vendo isso aqui? Eu te encho a porrada aqui, você só... Ei, você tá no programa, ei! Você só tá vivendo, gente! Ei, é em mim que você tá no programa! Vocês sabem, vocês sabem o que eu passo por aqui, bota em mim! Eu vou comer tudo em mais! Comer o quê? Essa gororoba aí? Se eu quiser pro cachorro, meu cachorro come, olha aí, ó! Mostra pra tela ali, pra ver! Meu cachorro não deve ser tão engraçado quanto você! Mostra ali, mostra a gororoba! Vai dormir, vai dormir! Mostra a gororoba ali! Mostra a gororoba, vai dormir pra quem acordar o mineiro ali? O mineiro deve estar dormindo uma hora dessa lá com os meninos! Cara, você é velho, você vai comer de todo mundo! Olha aqui, tá aí! Gororoba, gororoba, não aceitem! Sai! Que idiota!